Júnior, qual é a avaliação que você faz desse primeiro tempo? Aproximei e jogou mal no primeiro tempo, achei que a gente errou muito fácil Mérito da equipe dele é a equipe do gol, desculpa a gente da defesa Mas é isso aí, bora botar para o primeiro tempo para ver se a gente vira o jogo Beleza, a gente sempre aqui Obrigado, boa sorte